Filhote! Vai se fuder a bandeira! Seu filha da puta! Vai tomar no seu cu rapaz! Filhote do caralho! 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 Eu tenho várias chances de gols de ambas as partes e você fez um bom trabalho. O que vocês esperam daqui para frente com os treinamentos e com os próximos jogos, nas próximas rodadas? A gente espera crescer ainda mais. A gente espera crescer porque aquele primeiro jogo acabou dando a impressão errada da nossa equipe. E a nossa equipe é uma equipe que tem brilho, uma equipe que tem jogadores que vão buscar mesmo o melhor para o Nacional. E a gente está buscando, a gente está se dedicando para caramba e é continuar assim. A gente vai buscar e ver onde vai dar, ver onde Deus vai abençoar que a gente chegue. E ainda mais jogando em casa com o apoio da torcida. Graças a Deus foi muito bom a torcida, a apoiou muito, a gente ficou bem satisfeito. E a gente espera que sempre aqui em casa seja esse caldeirão mesmo, que a torcida nos apoie. E que a gente chegue para brigar com todo mundo aqui dentro de casa. O pênalti foi ou não? Não. Não foi, né? Vem lá da puta. Não foi pênalti? Não. Outra coisa, poderia dirigir uma palavra para a torcida? Sim. Torcida do Nacional, já temos uma relação há muito tempo. E ficamos muito felizes, eu falo pelo grupo hoje, que ficamos muito felizes com o apoio de vocês. E a gente espera que vocês estejam nos apoiando na alegria e na tristeza. Até o final do campeonato. Parabéns pelo jogo, hein? Obrigado. Infelizmente não deu, né? Valeu. Obrigado. Valmir Esbord, o que você achou daquele lance conturbado aí do pênalti? Foi ou não? Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Realmente foi tendencioso o árbitro. Foi fora da área. Carlos, o que você me fala desse lance conturbado aí do pênalti? Foi ou não? Olha, o que eu tenho a dizer é que a equipe do Nacional jogou uma grande partida, frente a uma grande equipe, que é o Atlético. E dizer que quando o juiz dá, não se deve. É pela primeira vez que eu me manifesto contra peças do futebol que não adianta a gente reclamar. Só o lamento. Perdemos aí três pontos dentro de casa. No jogo, quem mandou no jogo foi a equipe do Nacional. E dizer o quê? De um pênalti que só ele viu. Veja a revolta do público aí pela situação que ele colocou. Os 47 já acabando o tempo e dar um pênalti naquele que ninguém concordou com isso. Carlos, eu queria te dar os parabéns a você e toda a equipe. Foi um jogo maravilhoso, inesquecível, tá? Assiste lá no blog do Farina. Obrigado, vamos lá no blog do Farina. Deixa eu por aqui. Não tem coragem de apitar corretamente. A camisa peça. Era o Atlético Sub-23, mas a camisa do Atlético estava aqui, covarde, não teve coragem de ser forte, ter pulso firme e não dar o pênalti. Mas não foi pelo menos um lance polêmico? Não, mas não foi pênalti. Se o lance polêmico, na dúvida, não dá o pênalti. Se ele teve dúvida, se o lance é polêmico, ele não dá o pênalti. Para dar uma penalidade e sacrificar o trabalho de quanto tempo que a gente está fazendo aqui, tem que ter certeza do que está fazendo o lance. Ele tinha que ter certeza do que estava acontecendo. Ele tinha que ter certeza absoluta da penalidade. E ele tem certeza que ele não tinha...